Quero ternura de mão, se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem Tá dormindo, do meu bem Qual outro segredo, vai ela ficar no tom deliciosa? Olha, olha, esse é bom bifo, pô Tá dormindo, mandando, tá dormindo, do meu bem Doc está a gravar, banal, olá, isto é para o nosso canal Uuuuuh, grava o da Foz Isto é para o nosso canal Se estou entrando-me com um, não pode gravar mano, porque isto é skin and balance Segunda-feira, roda a Foz está de volta, segunda-feira Ela só vai botar isto na terça, não pode estudar É segunda-feira, malta, já sabe Não venha, não venha, não vale a pena Não digas isso que está aí Mas não vale a pena, estou sendo sincero, não vale a pena Quando ligam a câmara, tu começas a dizer merda e a... Mandem mensagem, faço uma clandestina na mesma zona, mas na terça, para viver em terça Organizado para o Tsubasa Olha, eu queria saber Malta, mandem duas ações para o Tsubasa comprar para o Tri O vencedor da batalha para o Tri E agora é o Tsubasa, o vencedor da batalha dos capitais vir de roda Eiii... Tanto é vencedor como finalista Imagina, temos o vencedor... Ah, mas sabes como é que é? Não se lembra um de finalista só do vencedor NOOOOOO Lembra-se que eu participei, não é? É o Chico, por acaso participou na organização Na seletiva que ganhei E não foi Ah olha, segundo o vencedor já aceitou Então está aqui Depois ele também participou como plateia a partir da segunda fase Que eu acho que foi atrasado Vai, barulho para aí, barulho para o Chico, barulho Estou orgulhoso dos dois selecionados da final da Foz Que foi lindo Terem ganho Terem ganho Terem ido à final Eu para mim ganhei, né? Eu aproveito para mandar um prop É uma batalha que vi Foi a única que vi até agora Que eu não tive tempo para ver as outras Mas Suízi contra KD, olha Pessoal, eu gosto mais da batalha... Duda e Guga Na batalha 4 Esta batalha está do caralho É pouco dinheiro Qual é o teu segredo para elas ficarem tão deliciosas? Olha, olha Essa ia bom no bife, boy Uh... Dereis a chamar Yeah... Meatboy Oh lord Meatboy Meatboy XD Montan했os, foi uma dica nasty Mostrarem Cara, pra arrumar Este é time Sukx�, mano Vai aí no motivo É por causa do youtube de no desço São burros, mano hehehe Peculiar falava pré latim Peculiar foi pai de Júlio César Peculiar foi pai de pai de Jesus. Peculiar criou as escadas. Peculiar criou o mármore. Peculiar teve um dinossauro de estimação. Peculiar veio antes da singularidade. Peculiar veio antes do Big Bang. Peculiar é mais antigo que a palavra antiga. Peculiar foi avô de Sócrates. Peculiar veio antes da tecnologia. Só para acabar, Peculiar é um Deus para um Deus. Deus Deus te dê. Amém. Grande abraço. O puto teve uma visão no pulão. Pelotão não existe. Os putos eram tipo adeptos. Eram tipo jogadores. Pelotão não existe, mas não sabia disso. Torcedores. Quem foi antes? Pergunta-lhe. Vamos aqui filmar ao KD. KD está tudo bem. Vamos brincar, KD. Gosto muito de ti. O que é que veio primeiro? Os colhões do puto ou Peculiar? Lembrando que os colhões do puto são super enrugados. São aqueles mesmo colhões do veio que já estão cheios de... De classe com quem é que veio primeiro. Imagina. É isso. Peculiar, ou seja, hoje em dia o calendário português é 2024 depois Peculiar. Melhor seguindo a Tuga, Rocha de Caveada. Ai... O que é que concorda? Podemos ver. Concordo porque imagina. Vira um mail de caveada. A esquina lendária, Rap Boy penteado. Não. Olha. 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 Mostra aí. O que é que estou? Oh, oh, oh. Foi em 50 centimes do treze. Vamos ver. Aprende, filho. Aprende. É o Regírio, eu quero que a cara chegue aqui Barriga é a bola de cristal Não penso de gravidez e está a fazer um instrumento Rico está a dizer paper on e estou aqui Tipo que isto é tipo pasta de linguine e sou OG Não falta massa porque os aninhos quando o deixam água Rico está aqui um ano a dizer Tens o tal motismo craniano de estar a doer É que o ano eu fiz o pai... Ei 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 Sabes como é que é, o meu nome é Henrique José Eu curto de andar de pé e nunca de marcha a ré Os jogadores chegam à chulé, não passa de uma beira só né O peculiar trouxe um boné Ok, ok, é barido É barido, é barido Está a gravar? Já me sinto mesmo um ganso e tens mesmo um grande papo Queres me dar uma palavra, dá aqui com uma coisa para matar uma cabra Para o sabão Oh mano, agora estou com o coração Sabes que é do MC e é cona de sabão Cona do sabão, por se tem continente Anda comprar essa merda mesmo lá Oh churrasco roda o universo, oh meu menino Oh churrasco roda o universo, meus caralhos Mostra o piteu, mostra o piteu E para o YouTube Querem mais, querem mais O que tu sou, o rei do flow Um gordo do merda, tu sabes, agora não faz esse O time mais feita da tua e eu e o treze Gordo Caralho Eu sou pobre, tipo flor e vela, quero ouro e tenho cobre Na verdade faço a faixa de manobra Cá construções e barras, mas nem trabalho nas obras Tu sabes que eu chego com essa barra, então encara Sabes que o fan é X, entra e arrasa Isto é com um open mic, então dá open no site Porque meu mano, muito tropa vai cada um Bite na, bite na, bite na, dou bite na coluna Tu sabes como é que é a gente, junta a vibe numa Para ficar no mano, a famiga tem catarra Junta a vibe numa e a família faz churrasco Uuuu Ya, Chico chegou Só porque o toque chamou Sabes que eu estou fine Beber um wine Calma meu brada, que eu já rimo Tipo um réu O brada disse para rimar Vou olhando para o céu Vou olhando para o céu Vou cruzando a meta Vou olhando para o céu Só para ver se veja e se correnta Só que sabes meu brada Quando eu rimo é para causar danos Às vezes só olho para o céu Vejo as estrelas e às vezes penso Em alguns banhos, em alguns banhos Já não estão cá Mas se afoda o gajo continua Tires no bairro Que mando tiros no bairro do tipo Que eu sou de subassa Mas se afoda meu brada Acredito em que esse baile eu sempre animo É que houve alguém que disse Os japoneses só são bons no ânimo É no calino Ya meu mano, eu rimo Não acha que ninguém que me ouça Ninguém que rimar rimo para a gauza na bolsa Ao menos ela está para ouvir Mas eu vou queimá-la Um momento a seguir E ela diz Oh lobo, não me queimes por favor Querida, eu estou a magoar Mas é por amor Sabes porquê? Porque eu sou uma criança Meu mano, quem me queim por amor É ver de esperança Não há palavras Mas eu sou só dois A sapatilha A sapatilha eu tenho dois Que se não Vinha descalço cigarros Não tenho dois Não, meu mano, eu tenho um Óculos Estás a ver como é que eu faço O golo a ver bem Por isso que se eu foda Isso não vai correr bem Mano, eu meto os óculos Tipo o Dr. Octopus Tenho muitos braços Então lembro-nos além Estás a ver? Muito tempo que é tudo graça E sei que isto não é preço justo E sei que eu tenho atuado Tenho cautado Tenho corrido com mais energia Com mais débito Mas alto calçado E eu entendo Da vida eu tenho rendido Não sou vendido O povo tem percebido Mas poucos têm a falar comigo Se me perguntasse Que é o rap Eu não sei, mano Não se tem a explicar O rap faz-me sonhar Viajar Às vezes faz-me querer matar Mas eu não deixo sentido o rap Como ele é Em casa sou o Zé Mas na rua sou o meu Altário, meu monar Eu sou o meu Lofano Do rap por inteiro Do rap por dadeiro Querem dividir a palavra rap Não se divide no meio Já sabem Que quando eu entro É cidade de gnomos Quiserem rimar com o rap boi Rap boi Não rima com todos Domineiro!